Fala pessoal, beleza? Estou trazendo um vídeo de hoje de Clash Royale E eu vou fazer algumas batalhas aqui Usando o mesmo deck que é esse aqui De Corredor, Mineiro, Princesa O deck que vocês conhecem do último vídeo E eu vou batalhar aqui pra vocês, pessoal Então vamos... chega de enrolação e vamos para a batalha Pegamos um oponente level 11 Vamos começar a jogar o Mineiro na torre dele Ele jogou o bebê dragão do outro lado Vamos jogar a torre inferno aqui no meio pra matar o bebê dragão Aqui Vamos jogar o tronco O bebê dragão não foi atrás da torre inferno E com isso ele conseguiu dar um dano Vamos jogar o corredor aqui Pra ver se dá um dano O corredor deu um hit ali na torre dele Ele jogou espírito de fogo e matou a minha princesa Vou jogar de novo o Mineiro lá na torre dele E conseguimos enganar ele de novo Vamos jogar a torre inferno aqui no meio Ele tentou me enganar, eu não deixei Vou jogar aqui a princesa Joguei o tronco aqui Vamos esperar o elixir encher aqui Para jogar o Mineiro O Mineiro tá dando dano ali na torre dele Vou jogar de novo a torre inferno Ele jogou o corredor Foi obrigado a jogar o tronco A princesa Dá um dano ali Vamos jogar o tronco aqui na torre dele E aí Vamos jogar o tronco aqui no meio Eu vou trocar ali Agora é só defender aqui, pessoal Desculpa por não falar aqui Porque eu tava concentrando aqui Só jogar um mineiro Vamos defender isso aqui Ele quase conseguiu levar a nossa torre Vamos jogar um foguetão lá E um mineiro E conseguimos vencer essa batalha, pessoal Quase que nós perdemos Mas nós vencemos, pessoal Um bom jogo aqui pro nosso adversário Que ele jogou bem Desculpa por não ter falado muito Porque eu tava concentrado ali para não perder E vamos aqui Para uma batalha no clã Vamos ver se um dos nossos colegas Vão aceitar aqui para batalhar, né E vamos esperar aqui O inimigo Ele foi muito malandro ali no final Quase que ele conseguiu levar a nossa torre E foi por sorte Vamos abrir esse baú 661 de ouro 3 gemas 2 goblins 35 arqueiras 42 bombardeiros E 9 e 3 mosqueteiras E pessoal Vamos fazer uma batalha Porque o pessoal do clã não aceitou Então vamos para mais uma batalha O nível do nosso jogador É nível 10, né Vamos começar de novo Jogando o mineiro Lá na torre dele Na frente Da torre O nosso inimigo Tá deixando o mineiro Bater na torre Agora que ele jogou Que eu esqueci o nome Ele veio para cima de mim Com o combo Eu joguei ele a torre inferno Vamos jogar aqui O exército E vou fazer um combo aqui Com o corredor E a princesa E esse combo Tá dando E deu bom aqui Consegui não dar muito dano Na torre dele Eu deixei o bombardeiro Bater mesmo Porque Não ia dar muito dano E não ia sofrer mesmo Vamos jogar Cães de goblins Aqui A princesa Aqui atrás Da torre E aquela torre dele Já tá levada lá Só precisou de um foguetão Pra levar Então vamos Para a outra torre Vamos jogar o mineiro Lá na outra torre Ele não defender Vamos jogar a torre inferno Pra defender Essa valquíria Ele jogou o mago A torre inferno Vai matar também E agora Vamos deixar o elixir Encher Para nós jogar o corredor Com o combo Vamos jogar o corredor Aqui E o tronco E ele não defendeu Ele defendeu Com o bárbaros Vamos defender Seu barbo Leveu o máximo Com Consegui Me defender Vamos defender Vamos defender Aqui Essa valquíria Vamos defender Aqui Vamos jogar o menino Lá na torre dele A princesa Vai dar um dano ali Vamos jogar E pessoal Conseguimos vencer Essa batalha O inimigo Deu muito mole E conseguimos vencer E conseguimos vencer Essa batalha Né pessoal Nos últimos minutos Eu dei um mole ali Para aquele Para aquele príncipe Mas nada de mal aconteceu Conseguimos vencer Conseguimos vencer Essa batalha Conseguimos vencer Essa batalha E o vídeo E o vídeo vai ficar Por aqui Pessoal Se inscreva Deixe o like Comente Pessoal Que isso ajuda Muito você Se inscrevendo Deixando o like Comente aí Comente aí Bracho Por favor Que se Se bater 5 likes E amanhã Eu vou trazer Outro vídeo Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Valeu Desculpa Qualquer coisa Que aconteceu No vídeo Que eu Fiz de errado Valeu Pessoal Valeu Falou E foi Fiz de errado